Durante esses tempos primitivos, as regiões do espaço do Sistema Solar estavam repletas de corpos diminutos, de fragmentações e condensação. E na ausência de uma atmosfera protetora de combustão, esses corpos espaciais colidiam diretamente com a superfície de Urântia. Tais impactos incessantes mantinham a superfície do planeta mais ou menos aquecida, e isso começou junto com a ação crescente da gravidade à medida que a esfera ficava maior. A colocação e operação daquelas influências que gradualmente levaram os elementos mais pesados como o ferro a acumularem-se mais e mais no centro do planeta. Há 2 bilhões de anos, a Terra decididamente começou a avantajar-se em relação à Lua. O planeta sempre havia sido maior do que os seus satélites, mas não havia tanta diferença entre os seus tamanhos, até por volta dessa época quando os enormes corpos espaciais foram captados pela Terra. Urântia, então, tinha um quinto do seu tamanho atual, e tornava-se grande o suficiente para manter a atmosfera primitiva que havia começado a surgir, como resultado do confronto elementar entre o interior aquecido e a crosta exterior que se resfriava. A atividade vulcânica definida, dado desses tempos, o calor interno da Terra continuava a aumentar pelo mergulho cada vez mais fundo dos elementos radioativos, ou mais pesados trazidos do espaço pelos meteoritos. O estudo desses elementos radioativos revelará que Urântia, na sua superfície, tem mais de 1 bilhão de anos. O relógio radioativo é o vosso indicador temporal mais confiável para obter estimativas científicas da idade do planeta. Mas todos esses cálculos resultam por demais superficiais, porque os materiais radioativos disponíveis para a vossa pesquisa derivam-se completamente da superfície terrestre, e, portanto, representam aquisições relativamente recentes destes elementos por parte de Urântia. Há 1 bilhão e meio de anos, a Terra possuía 2 terços do seu tamanho atual, enquanto a Lua estava próxima da massa que hoje apresenta. Se comparado ao da Lua, o rápido aumento da Terra em tamanho capacitou a começar a roubar, aos poucos, a escassa atmosfera que o seu satélite possuía originalmente. A ação vulcânica desse período atinge o seu apogeu. Toda a Terra é um verdadeiro inferno de fogo. Então, a superfície assemelha-se ao seu estado de fusão anterior, antes que os metais mais pesados tivessem ido para o centro por força da gravidade. Essa é a Idade Vulcânica. Contudo, uma crosta constituída principalmente de granito, relativamente mais leve, forma-se aos poucos. O cenário vai ser estabelecido para que o planeta possa um dia vir a sustentar a vida. A atmosfera primitiva do planeta evolui valerosamente. Agora contendo um pouco de vapor de água, monóxido de carbono, dióxido de carbono e cloreto de hidrogênio. Mas com pouco ou nenhum nitrogênio e oxigênio livres. A atmosfera de um mundo na Idade Vulcânica apresenta um espetáculo estranho. Além dos gases acima mencionados, é pesadamente carregada pelos numerosos gases vulcânicos. E à medida que o cinturão de ar amadurece, também é carregada pelos produtos da combustão das pesadas chuvas meteóricas que constantemente se abatem sobre a superfície do planeta. Essa combustão meteórica mantém o oxigênio atmosférico em um nível de quase exaustão. E o bombardeamento meteórico ainda é tremendo. Com o tempo, a atmosfera tornou-se mais estabilizada e resfriada o suficiente para dar início a precipitações de chuvas sobre a superfície rochosa quente do planeta. Durante milhares de anos, o Lanja permaneceu envolvida por uma imensa e contínua camada de vapor. E nessas idades, o Sol nunca brilhou sobre a superfície da Terra. Uma grande parte do carbono da atmosfera consistiu no substrato de formação dos carbonatos de vários metais que abundavam nas camadas superficiais do planeta. Mais tarde, quantidades ainda maiores desses gases carbônicos foram consumidas pela vida vegetal primitiva que proliferava. Os fluxos contínuos de lava e meteoros que caíam, mesmo nos períodos ulteriores, esgotavam quase completamente o oxigênio do ar. E, inclusive, os primeiros depósitos oceanos primitivos, logo depois de surgirem, não continham nenhuma pedra colorida, nem xistas. Durante um longo tempo após o surgimento do oceano, não houve virtualmente nenhum oxigênio livre na atmosfera. E este não surgiu em quantidades significativas, até ter sido mais tarde gerado pelas algas marinhas e outras formas de vida vegetal. A atmosfera planetária primitiva da Idade Vulcânica oferece pouca proteção contra os impactos da colisão dos enxames meteóricos. Milhões e milhões de meteoros são capazes de penetrar nesse cinturão de ar, esmagando-se contra a crosta do planeta como corpos sólidos. À medida que passa o tempo, porém, um número cada vez menor de meteoros revela-se de tamanho suficiente para resistir ao escudo de fricção, cada vez maior da atmosfera sempre mais rica em oxigênio nessas eras mais recentes. Música Música